Música 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 Planeta Xuxa Música 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 Adora esse parcerio do teu pai, Also Música Mas não é fácil, né? Tudo que tem gigada, não sai tão direito quanto o dele Tá mais no sangue dele Não, não pode não O Waldinha tenta, mas... Mais maluco meu, né? Música Meu pai derrubou o pai dele, cara, quando eu vejo ele na cena, que eu posso esquecer que tudo simples daqui a pouquinho ele... Fiquei com Deus vocês dois, obrigada. Obrigado, obrigada. Tchau, gente!